E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Zen Clubismo FC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos do Brasileirão 2020 E a partida que vamos analisar hoje é Botafogo vs Atlético Goianiense Mais um empate do Botafogo no Brasileirão Como estão dizendo os torcedores, deu a lógica porque o Botafogo só empata O que é algo bem preocupante, já que a equipe está na zona de rebaixamento Então cara, hoje eu vou te passar a minha visão sobre esse jogo Quais foram os erros do Botafogo, porque o Botafogo não conseguiu sair vencedor desse confronto E também vamos analisar a equipe do Atlético Goianiense Que vem dando um trabalho danado para os cariocas nesse Brasileirão Então cara, deixa o seu like aí embaixo Porque é muito importante para você me motivar a continuar trazendo esses vídeos de análise aqui no canal Eu conto muito com o seu apoio, conto muito com o seu like de verdade Também já aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela ArrobaMalfrãoFC Pode me mandar a sua mensagem lá, sua sugestão de vídeo que eu vou estar lendo A gente pode até trocar uma ideia da hora, cara E agora sim, bora analisar Botafogo vs Atlético Goianiense Mais uma vez, o Botafogo empatou, rapaziada, deu a lógica O Botafogo entrou em campo com uma formação, poupando alguns de seus titulares O Ronda, por exemplo, não jogou O Calu também não jogou Então Paulo Tuori veio, entre aspas, com dois centroavantes na equipe titular Ele jogava com um trio de frente formado por Bruno Nazário Mais aberto pelo lado direito Jogava centralizado com o Pedro Raul E jogava aberto pela esquerda com o Matheus Babi Mas também variava bastante o posicionamento do Matheus Babi Com o posicionamento do Pedro Raul Mas apesar dos desfalques, o Botafogo iniciou bem o jogo, irmão O Botafogo era o time que mais tinha chances perigosas Era o time que propunha o jogo Era o time que parecia que sairia vencedor do confronto Você analisando ali apenas os 10 minutos iniciais da partida Só que a partir dos 10 minutos, ali já nos 15 O Atlético Goianiense mudou totalmente o rumo do primeiro tempo Pois o Atlético conseguiu achar bastante espaço nas costas do Vitor Luiz Tava fazendo a dobradinha o Janderson com o lateral direito do Atlético Goianiense E estavam conseguindo criar bastante problemas para a defesa do Botafogo A linha de 5 do Botafogo, que sempre é muito bem postada Que é uma linha sempre muito segura Ontem não estava tão bem Talvez acabou sentindo a falta do Marcelo Benevenuto A entrada do Souza Acabou mudando o posicionamento dos jogadores e tudo mais Então o Botafogo ontem não estava fazendo uma boa marcação E por isso o Atlético Goianiense começou a achar espaço na metade do primeiro tempo Mas mesmo com os espaços achados pelo Atlético Goianiense A equipe de Goiânia não conseguia também criar chances claras de gols Isso porque também estava poupando diversos jogadores do seu time titular O Atlético Goianiense não estava jogando com o Ferrares Com o Chico, com o Nicolas, com o Dudu Que são os seus principais jogadores E o primeiro tempo foi bem morno Deu sono em muitos torcedores Até eu fiquei com sono assistindo aquele primeiro tempo Foi um primeiro tempo realmente para se esquecer de ambos os lados Mas aos 44 minutos o Botafogo conseguiu um pênalti O Vitor Luiz tentou cruzar a bola para a área Ou tentou chutar para o gol A bola acabou desviando no braço do lateral direito do Atlético Goianiense Que é a zagueira de origem E ali realmente foi pênalti incontestável O juiz apontou logo para a marca da Cal E o Vitor Luiz converteu o pênalti Então o Botafogo mesmo sem fazer um primeiro tempo primoroso Mesmo assim o Botafogo saiu na frente O Botafogo abriu a vantagem no placar O que é algo muito bom, cara Você descer com a vantagem para o vestiário ainda mais no finalzinho do primeiro tempo Seria um segundo tempo para o Botafogo administrar mais o jogo Tocar bastante a bola no meio de campo E essa foi a ideia do Paulo Autuori Só que ele teve um erro no intervalo, cara Ele acabou tirando o Caio Alexandre Que é um jogador que tem um bom passe Um jogador que dita o ritmo no meio de campo do Botafogo E colocou o Luiz Otávio no jogador mais de marcação Um jogador que ainda não se encontrou no Botafogo E isso acabou afrouxando ainda mais a marcação do Botafogo Já que o Luiz Otávio é um cara que ainda não conseguiu se adaptar ao Botafogo Não conseguiu mostrar ao que veio E logo aos 5 minutos da segunda etapa O Atlético Goianiense empatou o jogo O Janderson achou espaço nas costas do Vitor Luiz Após um erro lá na frente do Pedro Raul Fez o cruzamento e teve lei do ex O atacante Yuri, que foi revelado pelo Botafogo Que teve uma passagem pela equipe alvinegra Acabou marcando e fazendo a lei do ex valer, cara Então já aos 5 minutos da segunda etapa Esquece aquela vantagem que o Botafogo conseguiu no finalzinho do primeiro tempo O Paulo Tuori errou na substituição ao colocar o Luiz Otávio E aí o Botafogo perdeu o seu meio de campo Até mesmo por isso, após o gol do Atlético Goianiense Virou um jogo de laicar, cara Não tinha mais meio de campo Não, parecia que não tinha mais volantes em campo Que não tinha mais meios de criação Era toda hora ataque razoavelmente perigoso do Botafogo E também ataque perigoso do Atlético Goianiense Os dois times com muitas chances de criar oportunidades de gols Mas os dois errando muito sempre no último passe O que acabou deixando o jogo feio E quando o Botafogo conseguiu acertar o último passe Uma bela bola enfiada do Bruno Nazário Pro Luiz Otávio O volante acabou perdendo um gol feito Sim, mano Luiz Otávio chutou E o Jean fez uma grande defesa Cara, aquele gol ali, jogador profissional não pode perder Não é possível que um cara que treina todo dia Um cara que diz ter um bom chute Perde um gol daqueles Um gol que fez bastante falta no placar final Pro Botafogo Se o Luiz Otávio faz aquele gol O Botafogo certamente sairia vencedor Daquele confronto Eu não via um Atlético Goianiense Com tanta força assim Pra reverter um placar Um 2x1 do Botafogo E após essa chance perdida do Luiz Otávio O Botafogo sempre errando muito no último passe O Pedro Raul fazendo a partida ruim novamente O Matheus Babi também não fez um bom jogo Os atacantes do Botafogo Estavam errando tudo dentro de campo As jogadas não estavam fluindo Foi aí que o Paulo Tuori decidiu tirar o Pedro Raul Pra colocar o Salomão Calu E ele também fez a substituição Colocando o Davi Que eram dois jogadores de velocidade Dois jogadores pra abrirem o campo E criarem chances de gols pro Botafogo O que foi até uma ideia boa Cara, pois o Calu é um jogador mais qualificado Do que o Pedro Raul É um jogador que tem mais o último passe Então em tese teria que dar certo As substituições do Paulo Tuori Só que não, cara O Calu entrou mal na partida No meu ponto de vista Não fez um bom jogo o Calu novamente O Davi até entrou tentando dar um gás Correndo, dando alguns dribles Mas é um jogador que ainda precisa ganhar mais cancha Que precisa ganhar mais experiência Pra render mais no profissional do Botafogo Mas é um moleque sim Que parece que tem futuro E tem um bom drible Tem uma boa visão de jogo E tem tudo pra engrenar aí E tem tudo pra ser mais uma boa promessa Surgindo da base do Botafogo Esse Davi Os torcedores tem que ficar de olho nesse moleque Tem que apoiar Porque parece que tem futebol sim Mas nesse jogo contra o Atlético Goianiense Nem o Calu, nem o Davi, nem o Bruno Nazário Nem o Matheus Babi Conseguiram criar mais chances claras de gols Após esse gol perdido pelo Luiz Otávio O Atlético Goianiense até poderia ter vencido a partida Teve uma chance no finalzinho Após as entradas do Chico, do Vitor Ferrares Do Nicolas, do Dudu O Atlético Goianiense teve mais uma chance de gol Uma cabeçada do Júnior Brandão Mais uma vez agora nas costas do Souza Só que ele acabou cabeceando pra fora Se ele faz aquele gol ali, aí sim o torcedor do Botafogo ia perder a linha de vez com o Paulo Tuori E depois dessa cabeçada do Júnior Brandão Nenhuma das duas equipes teve mais chances claras de marcar gols Foi um jogo de poucas chances Um jogo que quem aproveitasse melhor as suas poucas chances Sairia vencedor Nenhum dos dois aproveitou Cada um aproveitou só uma de suas chances Então por isso o jogo terminou empatado Mas se tivesse que sair um vencedor da partida Mais justo mesmo seria o Botafogo vencer Foi um pouco superior ao Atlético Goianiense O que tá faltando nesse time do Botafogo Que o Paulo Tuori precisa treinar mais Ele precisa treinar mais triangulações Sim, o Botafogo erra muito o último passe Os jogadores não se posicionam tão bem Então tem que treinar mais posicionamento E mais triangulações no campo de ataque Mais tabelas Estimular os jogadores a tentarem mais esse último passe A treinarem mais E fazerem a diferença na hora do jogo O Botafogo também precisa de mais variação de jogadas As jogadas do Botafogo sempre são muito centralizadas Falta mais jogadas pelas laterais Só tem jogada mesmo pelo lado Quando o Kevin avança realmente pelo lado direito O Victor Luiz ainda tá errando muitos cruzamentos Tá errando muitos passes Parece que ainda não está totalmente entrosado Com o time do Botafogo Claro, o Victor Luiz é um lateral esquerdo Que tem muita qualidade E que precisa continuar jogando Pra se entrosar mais com seus companheiros Que daqui a pouco Creio eu que as jogadas vão começar a sair com mais naturalidade O Botafogo tem uma boa ideia de jogo Tem um bom princípio de jogo Mas precisa treinar mais Precisa aprimorar mais E os jogadores precisam acertar mais Esse tão falado último passe Que vem enchendo tanto a cabeça dos botafoguenses Cara Mas o Botafogo precisa ficar de olho Pois está no Z4 Está na zona de rebaixamento O campeonato está avançando Já estamos na décima segunda rodada Daqui a pouco já é segundo turno E quando você vê Já fica uma vantagem muito distante Do Botafogo Pro G6 Pra zona de classificação da Libertadores E aí a briga realmente Acaba se tornando apenas Contra o rebaixamento Que é algo que nenhum torcedor do Botafogo quer Isso eu tenho certeza Então galera Essa foi minha análise desse empate Do Botafogo Contra o Atlético Goianiense Se vocês curtiram Deixa o likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu vou ficando nessa por hoje É isso Grande abraço do Francisco É nóis Fui E aí 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 E aí